Mas vamos falar agora também sobre outros problemas em Timon, nas avenidas de Timon. A operação Tapa Buracos que quer solucionar reclamações dos moradores sobre o assunto. E quem está com a gente hoje, conversa através do Zoom ao vivo com a gente, é o Marcelo Pacheco. O Marcelo Pacheco é secretário executivo da CEIFRA em Timon. Seja muito bem-vindo, secretário. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Meu caro, esse é o Marcelo. A situação em Timon. A gente percebe que muitas pessoas reclamam a grande quantidade de buracos. Como é que está sendo feito esse trabalho de Tapa Buracos em Timon para tentar amenizar a situação desses buracos? Bem, primeiro agradecer a oportunidade, a oportunidade de esclarecer como esse trabalho é realizado. Agradecer a oportunidade de estar falando sobre essa nova gestão da professora de Nair, desse trabalho que a gente iniciou. Na verdade, como é um trabalho contínuo, não que a gente tenha iniciado agora já em janeiro, mas a gente deu continuidade a esse trabalho de recuperação das vias, tanto com pavimentação asfáltica como aquelas ruas em pavimentação poliétrica. Esse trabalho, como eu já falei, é um trabalho contínuo, que se intensifica nesse período chuvoso. Involuntariamente, nesse período, é onde as vias são acometidas com aqueles buracos mais consideráveis, que é naturalmente a cidade de Timon, por possuir uma topografia que nos desfavorece também nesse sentido, porque as regiões mais altas drenam essas águas de chuva para as margens dos rios. Então, ao longo dos dias, com o tráfego que é pesado e com essa ação de chuvas, os pavimentos são desgastados e a gente precisa continuamente estar realizando essa operação. Desde janeiro até agora, nós já executamos por volta de 800 toneladas de massa asfáltica em vias, principalmente naquelas vias que são mais exigidas pelo maior tráfego, são as grandes avenidas e também a gente tem realizado trabalhos em alguns treços de vias urbanas de rodovias estaduais. No caso agora, a gente está executando esse trabalho na MA040, ali nas proximidades do bairro Joia e a gente espera continuar com esse trabalho para melhorar as condições de trafagabilidade. Como bem você mencionou, Marcelo, a gente sabe que nós estamos em um período chuvoso, inclusive foi mencionado sobre a topografia, a dificuldade que tem, mas a gente tem, pegando exemplos de outros lugares, a gente tem ali o próprio Rio de Janeiro, que é cheio de morros, lá a execução desses trabalhos também é feita de uma forma até que mais, com maior frequência e até mais firme. Quais são os objetivos? O que vocês têm como planejado para esse ano de 2021? Para concluir esses lugares? Ou até já foi feito um estudo relacionado ao tipo de asfalto que deve ser colocado, já que temos esse problema nesse momento de chuva, mas como bem você mencionou, Timon, a topografia termina não auxiliando. Foi feito algum tipo de estudo relacionado a isso para que a gente possa colocar em andamento para esse ano? Sim. Na realidade, resumindo um pouco desse trabalho que é necessário, muita gente se pergunta e fala, eu também falava, assim, quando não participava ativamente da gestão, de que é um trabalho que precisa ser feito todos os anos, nas mesmas ruas, nas mesmas avenidas, são os mesmos buracos, e a gente imagina quem está de fora que a gente está enxugando gelo, o que acontece? Por essa questão de topografia, e por um problema em que as grandes cidades, e aí eu coloco Timon como grande cidade, porque absorve problemas de grandes cidades, por questões de topografia, o que acontece é que nessas grandes cidades, todas elas sofrem por uma questão de drenagem, que esses municípios não se preparam ao longo dos anos por absorver essa questão. Então, assim, Timon vem participando, vem atuando no sentido de elaborar o seu plano de drenagem, e eu acredito que esse plano de drenagem vai muito ajudar a evitar esses problemas que as ruas e avenidas sofrem no tocante ao desgaste desses pavimentos. O que acontece? Vem sendo elaborado um estudo, um estudo que vem sendo dirigido pela Secretaria de Planejamento, que é a questão da atualização do plano diretor do município. A partir dessa atualização do plano diretor, nós temos a condição de elaborar o nosso plano de drenagem. O plano de drenagem estuda a área urbana inteira do município e vai dotar toda essa área urbana de condições propícias de drenagem. Perfeito, ou seja, não basta apenas o asfalto ali, mas também precisa ter essa drenagem para que não precise ficar todo ano fazendo a mesma coisa. Essa falta de drenagem é que desgasta, ano após ano, essa condição do pavimento, porque, assim, o período chuvoso, a gente sabe que acontece, e ano após ano o caminho das águas são os mesmos. Então, assim, são aquelas mesmas vias, os mesmos buracos que vão acabar aparecendo. Então, esse trabalho de planejamento de drenagem também vai aliviar essa questão da condição ideal do pavimento. Perfeito. Meu carinho, Marcelo Pacheco, muito obrigado. Ele é secretário-executivo da Ceifra, em Timon. Se tivéssemos mais tempo, teríamos mais perguntas a ser feita e também até repassar algumas reclamações dos moradores de Timon, que aqui a gente tem uma grande audiência em Timon, aí no Maranhão. Muito mesmo. Então, a gente só tem que agradecer e deixar aqui essa porta aberta para que sempre traga essas informações, esclareça para a população e o programa Linha de Fogo, aqui em Ceia Jolom, está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pela entrevista. A gestão está à disposição para esclarecer, para tirar as dúvidas, para ajudar a atender as demandas, claro, do município e a gente também se coloca à disposição para isso. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Tudo de bom.